Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo hoje mais um título publicado pela Rata Laika Games. Este é um jogo de Visual Novels, que dá pra gente fazer o meu G em 6 minutinhos aproximadamente. Este é o jogo Embraced by Autumn. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é ir em Config, e aqui nós vamos colocar em Transitions ao Off e em Skip ao Test. E aqui do lado, na direita, a gente coloca tudo no máximo ali, aqueles dois de cima, o Test Speed e Auto Delay. Agora a gente volta aqui em Return, e vamos startar o game. Iniciando o jogo a gente aperta então RB, e agora é só assistir as cenas e aguardar as conquistas. Então teremos que fazer um Save daqui a pouquinho, eu já vou mostrar aonde, e as opções de fala que a gente vai ter que fazer aqui. Então chegando nessa parte a gente aperta o Start, e vamos salvar ali em cima no Slot 1. Agora a gente pode apertar o Start de novo pra voltar, e vamos escolher a primeira opção, Claudine. A gente aperta o RB, e aguarda as conquistas pipocarem aí. A gente aperta as conquistas pipocarem aí. Então terminamos a primeira história. Agora a gente vem aqui em Config, e vamos fazer o Load, daquele arquivo 1 lá, que a gente salvou antes. Faz o Load. E agora que a gente escolhe a segunda opção, Luce, e aperta o RB novamente. Então agora a gente aguarda o segundo final. E agora a gente vai montar a segunda opção, e agora a gente vai ter que fazer a segunda opção. E aí E aí E aí E aí E aí, temos o segundo final, então agora a gente vem com o Pig. E vamos carregar o arquivo lá de novo. E agora a gente escolhe a terceira opção, Mirabel, e aperta o RB. E aí? 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 É o terceiro final e agora vamos fazer o último. Vamos em config e vamos fazer o load de novo. E agora a gente escolhe a última opção, Celine. E apertamos então o RB. E agora é só aguardar o quarto final e teremos o meu G na conta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então temos o quarto final e o último temos o nosso meu G na conta. Estamos ficando por aqui, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.